Olá, você que se liga no canal Esporte Amazonas, estamos no ginásio Cláudio Coutinho acompanhando as finais dos Jogos Universitários da Medicina em Rondônia. Uma semana de competição e aí aproveitando o feriado prolongado, mas é para acabar essa noite. A final do vôlei feminino que jogaçam e, claro, a disputa do grupo de guerra das torcidas lado a lado. A gente não conseguiu ainda viver o Intermed, né? Por conta dessa pandemia doida, a gente está aqui vivendo os dias. É um momento muito incrível, a animação é muito grande, a torcida contagia demais. A Marreta, a maior do Norte, quatro vezes campeão. A gente está muito feliz de estar podendo vivenciar os Jogos aqui. Música Música Música